Pessoas têm ligado para pacientes se passando por médico da Santa Casa e pedindo dinheiro para o tratamento. O apresentador Ricardo Borges ligou e conversou com o falso médico. Wesley, tá na Santa Casa, tudo bem? Tudo bem. Ô, doutor, que bom falar com o senhor. Graças a Deus, tô falando com o senhor aqui na TV. Viu? Ok. Me conta uma coisa, como é que ele tá agora aí na Santa Casa? Então, o estado dele tá muito bom, não. Nós tivemos que realizar algumas avaliações gerais no quadro clínico dele. Então, como é o fácil, é ir logo pela manhã. Nossa senhora. Me conta uma coisa, quanto tem que mandar de dinheiro pro senhor, doutor? Tô preocupado que eu vou mandar esse dinheiro agora pro senhor. Foi efetuada essa pergunta lá do medicamento, já? Já, já tá tudo certinho. Tô aqui pra mandar o dinheiro pro senhor. Sim, entendi. Quanto que eu mando pro senhor, doutor? Me diga. Pode passar a conta PIX? Pode passar a conta PIX pra mim aqui. Quem que é o responsável por ele? Aqui é José. Eu sou o primo dele lá de Porecatu. Vim aqui pra Campo Morão pra atender eles aqui, que eu estava muito preocupado, coitadinhos. Sim, entendo. Entendo. O senhor, eu vou mandar o dinheiro pro senhor agora. Aí eu vou, mas o senhor aí, pra mim ver como é que o senhor tá aí. Pra mim falar com o senhor aí na Santa Casa. Ok, tá bom. Me manda o PIX. O senhor tem os medicamentos certos que não foram passados? Aí eu não sei ler direito, né? Das ampôs, das injeções. O senhor tem o medicamento certo que foi passado? Ai, meu Deus do céu. Como é que é? Coloca ali pra mim, ali, menino. O medicamento ali pra mim. Só um pouquinho que eu vou ler aqui, que eu não sei ler direito. Mas é as ampôs das injeções. Sim, entendo. Das infecções que ele tem aqui na Santa Casa? Sim, ok. Pode mandar mensagem lá no WhatsApp, que eu já vou passar tudo certinho, tá bom? E quanto é que vai ficar isso aí? Não entendi. Qual o valor que vai ficar? É, cada ampôs das injeções, 55 reais e 99 centavos. Muito bem. Você não tem vergonha na cara e mentir pro povo, não, seu vagabundo? Porra, você devia mandar a ligação agora, achando que eu sou um otário. Vou passar PIX pro senhor, seu otário. Ah, vagabundo. Passando perna nos outros que em Campo Moro. Aqui é da Polícia Militar, da Polícia Civil, seu idiota. Responda aí, caloteiro. Desligou na hora. Tá vendo como é que é? Pra mostrar pra vocês, pra mostrar pra vocês como que é esse tipo de gente. É esse tipo de gente que eu não sei porquê que nesse Brasil não descobre da onde que vem esse povo. Eu não sei da onde que acontece no nosso país. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu não quero entrar muito em detalhes, não. Então, o nosso Brasil sabe-se Deus aonde vamos parar diante de tantas coisas. Sabe-se Deus aonde vamos chegar diante de tanta coisa, né? E aí no Brasil se descobre tudo. Só não descobre quem pega o dinheiro dos aposentados. Só não consegue descobrir quem passa a perna no povo com os golpes. E o pior, passa o golpe no povo. Passa o golpe no povo. Passa o golpe no povo. E aí você não sabe da onde que é a conta do cara. Você não sabe nada. Só que o empresário, quando tem uma empresa, quando ele tá trabalhando, o imposto come no lombo dele de dia, de tarde e de noite. Se o empresário abre uma conta bancária, ele tem que dar tudo quanto é tipo de coisa. Ele tem que dar o nome, a declaração de imposto de renda, um monte de coisa. Aí esse povo simplesmente abre suas contas bancárias. Movimenta-se alguns mil reais por dia, até milhões de reais por mês. E no Brasil ninguém sabe o que que é. É cada coisa que a gente escuta, né? É só no nosso Brasil mesmo, né? Nosso Brasilzão de meu Deus é assim. E o povo, o coitadinho do cara internado no hospital, com cálculo renal, né? O cara tá lá internado, enquanto o cara tá internado, a picaretagem tá aí passando o golpe, passando as coisas nas pessoas. Então isso é muito triste. É muito triste saber que nós temos essa desigualdade no Brasil de pessoas que são sérias. Pessoas que são sérias no Brasil não podem ter arma. Pessoas que são sérias no Brasil não podem nada. Agora, a vagabundagem, ela tem aí uma estrutura muito bacana pra passar a perna nos coitados, nos inocentes, né? Tem gente que vende, não sei como que vende, os nomes dos aposentados do INSS pra poder os caras vender consignado na porta da casa do cara. E por aí vai. Então esse nosso praíso tem muita coisa que tem que ser resolvida mesmo, né? E espero que isso aconteça. Nós viemos conversar com o interventor da Santa Casa, o Sérgio Henrique dos Santos, que vai nos falar. Sérgio, então agora temos, infelizmente, um golpe também do falso médico. Infelizmente, né? A gente recebe essas notícias sempre com muita tristeza, né? Porque saber que tem gente utilizando aí do momento delicado das famílias, né? Pra tentar dar um golpe, né? Tentar vantagem financeira em cima de alguém que está aí enfermo. Então a Santa Casa declara que os médicos não entram em contato com a família pedindo dinheiro. Normalmente o atendimento, quando ele é o atendimento particular, ele a todo ou qualquer valor que seja negociado com o hospital é presencial, que tem um setor específico pra isso. O médico, quando faz um atendimento particular, ele faz isso lá no consultório dele. Então essas mensagens, quando recebe ligação ou mensagem dizendo que o paciente está internado e vai precisar de fazer tal coisa e pra aquilo precisa de um pagamento, isso é golpe. Se atentem, né? Qualquer dúvida, ligue no hospital, tire suas dúvidas, né? Não precisa se desesperar. Dentro do hospital aqui, a gente garante que 100% da assistência ao paciente vai ser prestada. A gente tem uma comunicação, caso no setor particular precise tomar alguma decisão. A família é chamada e conversado pessoalmente dentro da conduta que vai ser adotada pelo profissional médico. Jamais, como foi feito, né? Que a gente viu aí que aconteceu de entrar por mensagem por WhatsApp e o suposto médico conversando por telefone. Então nós da Santa Casa alertamos a vocês, caso precise, liga aqui no hospital. Se for necessário, venha até aqui no hospital, venha visitar. Ou se tiver um paciente internado aqui, automaticamente já tire suas dúvidas também com o setor financeiro, de regulação, com o médico, pra que não caia em golpes. Porque num momento desse, às vezes, a família já está bastante desestruturada por causa de uma doença da família. Ainda levar um golpe financeiro ainda deixa mais desestruturado. Eu tenho certeza que ninguém quer isso. Nós também não queremos. Então aqui dentro do hospital o paciente está seguro. Ninguém vai ter nenhum tipo de desassistência aqui por qualquer tipo de pagamento. Pelo contrário, aqui dentro vai ter assistência. E os contatos são feitos sempre presencial aqui, jamais negociado por telefone.